O que é que tá nesse ano aqui, mano? Caralho, no meio da fazenda, mano. Gordão, certeza que é o Gordão. Cadê? Deixa eu ver se é o Gordão. Certeza, certeza, certeza. Olha lá, falei. Caralho, foi solto, pô. Até que fim. Calma, calma, sou eu. Fui solto, caralho. Nem sei por que fui preso, mas fui solto. Ah, de... Porra, você não sabe por que? Eu sei. Eu vi tudo, porra. Por que? Você fugiu da polícia, quebrou tudo. É, mano, por isso, porra. Eu fui lá tentar pagar sua fiança, vocês não falaram que não era fiançável. Então, já era, mano. Eu tentei pagar também, não consegui. Aí, então quebrou, mano. Fala aí, irmão, o que você tá querendo? Pagar a taxa do leite é 25, irmão. Vamos lá, gente. 70,49. Tá perdido? 0,1, 21. Cala pra cá. Aí, irmão, passa aí, passa a sua identidade aí. Eu já vou anotar aqui, tá ligado? Calma aí, irmão. Chegou aí, calma aí. Pedro, Lisboa, 15... Tá, tá, tá. Calma aí, irmão. Você tem 15 anos, irmão? 15 anos vai quebrar, hein, velho. Como é que é o negócio? Ah, irmão, isso aí vai me quebrar, hein, velho. 15 anos, cara? Isso aí pode dar ruim pra mim, você não entendeu? Trabalho infantil, hein, Tonhal? Isso aí pode dar ruim pra mim, mano. Infelizmente, eu vou ter que tá devolvendo esse dinheiro pra você, cara. Porque 15 anos pra mim vai dar ruim. Que a polícia bater aqui e ver você trampando. Sei nem como é que você tá com esse carrão aí, tá ligado? Com 15 anos, mas... Isso aí já não é comigo. Fala seu número aí, irmão. Tá aí, irmão. Cheguei. Te enviei de volta seus 25. Infelizmente, a gente não pode estar contratando aí, mano. É por causa da idade mesmo, tá ligado? Falou, irmão. Fala aí, irmão. Tá pegando. Pô, mano, beleza? Eu tô falando com você pra poder tirar o leite. Então, é 25, irmão. Tá 25 aí. Por semana, tá ligado? Só fazer o pagamento. Fica livre aí na semana que tá pegando o leite, a carne. Caraca, aquela vaca tá correndo ainda, mano. Olha ali, velho. É, tá bom. Vou passar os 25. Tranquilo. Você tem meu número aí? Pera aí, eu vou pegar aqui e você fala, tá? Aí, irmão. Tranquilo. Só passa a sua identidade aí. Não é menor de idade também, não, né, irmão? Não, não, não. Eu tenho 24. Aí, pode crer. Vitor Braga, 24 anos. Tranquilo, irmão. Já peguei aqui a sua identidade. Aí você tá livre aí durante a semana, tá ligado? Pra tá pegando o leite, a carne. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Mas me responde uma coisa. Fala aí. Pra eu tá pegando leite... Pra os boards lá na cidade, né? Você tem que pegar o trampo lá, né? Lá na agência. Aí depois só você voltar aqui e pegar o leite. Exatamente. Obrigadão, aí. Já deu volta. Tranquilo, irmão. Valeu. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Tem que pegar o outro. Pai, belo carro esse aí desse cara, hein, mano. Será que é o que? O Nissan? Fala aí, gordão. Esse mesmo. 370. Deixa eu falar. Rapaz. 86, 86. Trabalho. Passou 84, 96. Olha, gordão. Tô querendo organizar uma corrida naquela pista, hein. Não tá afim, não? Chegou, vó. Chegou, valeu. Deixa eu passar a metade pra você aqui. Não, tranquilo. Vou te falar. Tô querendo organizar uma corrida naquela pista lá. Você não tá querendo, não? Na nova? Exatamente, uma corridinha lá, velho. Só que eu tô pensando em quê? Todo mundo tem uma moto daquela ali que eu tenho, velho. Eu acho que seria mais fácil, não? Fazer uma corrida com aquela moto ali. Aí tem que ver, né? Dá pra fazer uma chave de moto. É, uma de carro e uma de moto, tá ligado? Bota uma premiação. Aí o cara que ganhar leva, tá ligado? Primeiro, segundo, terceiro. Eu patrocino lá, tá ligado? Eu boto o primeiro aí ganhar. É, só pra, tipo, esquentar, né, mano? Pra ver como é que vai ficar. Primeiro, 50. Segundo, 30. E terceiro, 20. Aí a gente vê. Dá pra nós botar uns anúncios agora, caralho. Se quiser fazer agora, brota uns caras lá e a gente faz. Ué, então... Você organiza essa daí, então? Você organiza? Bora fazer, então, agora. Igual a minha festa, tá ligado? Eu anunciei no Twitter, botei aquele anúncio pra cidade toda. E quem chegou, chegou. Quem não chegou, foi, bora. Ah, então, anunciei, mas será que os PM não vai embaçar lá, não? A gente fazendo isso? É, sim. Ele, provavelmente, vai. Mas qualquer coisa eu conversei. Eles vão chegar lá, vão revistar todo mundo. E se não tiver nada errado, eles vão liberar. Ah, tá tranquilo, então. Faz essa parada aí, então. Dá, dá aquela chamada. Tem que dar umas três festas. As três brotou a polícia. E duas deu ruim. Eu vou poder carregar esse carro aí. Então, aí eu tenho que definir primeiro. Vai ser aquela moto, tá ligado? Aquela moto ali. E aí tem que ter mais um carro, né, velho? Saber que carro a gente vai botar. Fazer só de carro. Cada um vem com um carro. Deixar por escolher da pessoa. Ah, mas aí vai ficar muito aleatório, velho. O cara vem de Bugatti, o outro vem de Fiat Uno. Já era, né, mano? Ah, eu vou de 370. Vou no VIFT pra lá. Fica meio errado isso aí. Eu tô achando melhor. Acho que todo mundo tem aquela moto lá, mano. Acho que todo mundo tem. Aí todo mundo fica igual. Aí o cara que tiver a melhor mão, vença, velho. Eu tive uma ideia. Falei. Vou denunciar a corrida de Fusca. O Fusca acho que é 3 mil. Qualquer um pode comprar um Fusca. Aí sim, então. Pode ser. Fusca 3 mil, acho que todo mundo deve ter. Claro. Claro. Você vai participar, Tânia? Correr? Pode ser que sim, cara. Pode ser que sim. Eu pego o Fusquinha. Vamos lá comprar um Fusca. Eu acho que eu já tenho um Fusca. Só tenho que dar uma tunada nele. Bora lá. Bora lá. Deixa a moto aí. Vamos dele. Vou deixar a moto aí. Vou pegar ele lá. Caralho. Caralho. Eu pego uma Fusquinha 3 pau só. Pega um carro de 4 portas. Busca nós na garagem de helicóptero lá, beleza? Mano, não tenho carro de 4 portas. Beleza. Arruma um então, né, o Gordão? Você vai mandar um cara roubar um carro, porra. Arruma então. Esse arrume então é o quê? Pegar emprestado ou passar os 5 dedos? Não sei. Pera, eu tive uma ideia. Você tem paraquedas aí, seu Tonhão? Vixe, pior que eu não tenho não, hein? Tô sem paraquedas. Eu tenho um aqui. Ô, ô, Cristiano. Então faz o seguinte. Busca eu lá na garagem e eu dou um paraquedas aqui. Se o Tonhão pula na garagem lá, vê se me leva lá. Tá doido, mano. Se a polícia ver eu parando de paraquedas lá, vai dar ruim. Parece que eu tomaria helicóptero agora, porra. Já tem que ficar dentro de helicóptero? Não, calma. Deixa eu botar uma capinha aqui, capacete e vambora. Vamos organizar uma corridinha lá, mano. Só que eu tenho que comprar o Fusquinha antes, tá ligado? Comprar o Fusquinha antes, tranquilamente. Deixa eu avisar para esse cara aqui, ó. Ó, vai ter uma corridinha aí valendo uma grana boa aí, ó. Corrida de Fusca, hein, mano. Se quiser participar daqui a pouco, fica esperto aí. Exatamente. Fusquinha tá barato, mano. Ficinha tá barato se não tiver. Calma aí, fica esperto aí. Não é onde que é, não, irmão. Desperto aí. Corrida de Fusca, mano. Meu pai do céu, isso vai dar ruim demais, cara. Eu acho que já deveria anunciar logo, né, mano. Até os caras comprar o Fusca, equipar. E se eles for equipar o Fusca, eles vão ter que pagar lá na mecânica, filho. Vai ser de graça, não. Ih, deu ruim aqui. O cara todo armadão ali. Claro. O que que deu aqui que deu aqui? Que é o cara que tava lá, velho. O bagulho ali, tá ligado? Dá pra abrir o capô aí. Tá bom problema aí, ô? Opa, tudo bom? Como é que é seu nome? Meu Deus, toalhão. Tá bom problema aí? Prazer, velho. É porque meu GTR veio, cara. Eu acho que ele acabou de sair da sua fazenda, não sei, de Amarok Vermelha. Ele veio na contramão, tá ligado? E o moleque é menor de idade. Tá pouco meu GTR. Menor de idade o cara. É, você conheceu? Ele queria, ele queria, ixi, ele queria trabalhar lá, aí ele mostrou a identidade lá, mano. Quantos anos ele tem? Ele tinha 15 anos, velho. Tinha ou não tem, né? Tem como ele ter ficado mais velho. Não fala nisso, não fala nisso. Deixa eu te perguntar um negócio. Você tá tendo vaga lá na sua fazenda? Eu não sabia seu nome não, mas como você falou Tonhão, eu tô ligado que você é conhecido na cidade, né? Você tem fazenda, né? Sim, sim. Mas vaga do que que você tá falando? Fala aí. Pera aí, rapidinho. Então, você tá tendo vaga de alguma coisa lá na sua fazenda? Então, só pra pegar leite lá, né? Leite, pegar carne. No momento de segurança, eu tô tranquilo. Não, tipo, eu queria trabalhar lá na sua fazenda, sabe? Eu sou caminhoneiro aí hoje em dia. Entendi, mas eu não tenho nenhum trabalho pra quem é caminhoneiro lá, irmão. Mano, eu tô sem kit. Não, mas eu sei trabalhar de qualquer coisa, tá ligado? O cara coçou na bunda aí, o cara coçou na bunda. Tá coçando aí, irmão? É, tá coçando um pouquinho aqui, pera aí. O Tonhão. Eu, fala aí. Ai. O guarda deu um problema lá com ele. Deu problema? Onde que ele tá? Ai, melhorei. Teve uma vez, sei que eu tava voando. Meu Deus do céu. Aqui, você não vai conseguir consertar o carro ali, não? 1815-9885, isso? Sim, meu nome é Ardebaldo com o Ardebaldo com o... Tudo junto. Ardebaldo. Aí, pede pro seu amigo pegar um kit de reparo lá. É, já vai vim, já. Já vai vim, já. Valeu, valeu. Vou anotar. Nada. Não anotar nada, tio. Tá todo. Não tô procurando ninguém pra trabalhar agora, irmão. Me dá um... Me dá um... Me dá um... O outro teve AVC, velho. Ó, ó. Só uns Drift, velho. Aquele carro ali é pra Drift mesmo, tá ligado? Só que não aqui, né, mano? O gordão teve AVC, então vambora lá comprar o Fuscão, mano. Vambora comprar o Fuscão. Cheguei aqui. Vamos comprar meu Fusquinha. Só tem que achar ele, né? Ele falou que é 3 mil. Aqui, ó. 5 mil Fusca. Deixa eu ver se tem outro Fusca. 5 mil, ó. Vamos comprar o Fusquinha, hein? O Fusquinha. Vamos comprar. Vou correr também, né, mano? Se eu ganhar, eu não pago ninguém, tá ligado? E o Fusquinha é top, hein, mano? Olha isso. Que isso. Olha esses Fusquetes, mano. 5 milzinho. Vou dar uma equipada monstra nele, tá ligado? Vou fazer aquela equipadinha monstra lá na minha fazenda. Tem que passar ali e pegar o dinheiro também. Tranquilo. Se você não deixou like, deixa o likezinho aí, véi. Deixa o likezinho. É só clicar no like. Não vai quebrar seu dedo, não, mano. Quando você clica no like, tá ligado? Você dá like no vídeo, véi. Se você não clicar, não vai ter like seu, mano. Então, se você estiver aí vendo, tá ligado? Se estiver ouvindo o que eu tô falando, deixa o like, mano. Que aí você vai fazer, sabe o quê? Deixar o like. E também se inscreve no canal. Quase chegando a 100k de inscrito. Vambora, hein. Vou bater 100k, 100k. E minha voz estiver ruim, como eu falei no vídeo anterior, mano. Tô gravando em sequência. Então, minha voz tá mais ou menos. Mais ou menos. Tô com uma garganta ruim, né. Mas hoje vai ter uma corridinha, hein, de Fusca, hein, mano. Nem que corra nós três, mano. Mas vai ter a corrida. Ó, esse Fusca vai ficar bonito, hein, mano. Vocês vão ver. Eu gasto 3 mil nele, velho. Mas vai ficar bonito. Nossa, vai dar ruim, vai dar ruim. Passou esse nó vermelho. Nossa senhora. Beleza, bate mesmo. Tanto que é NPC. Nossa, é NPC, mano. Meu Deus. Fui cagado agora, hein, mano. Deixa os caras. Os caras tão além ainda. Já fui lá, comprei o carro, voltei. Os caras tão resumindo naquele carro ali ainda. Tá doido, jovem. O cara não voltou ali com o kit, o carro em vermelho lá. Ó o gordão ali. Deixa eu falar com ele. Já comprei o coisa e já tô indo pra garagem já. Ele tá lerdo já, mano. Não é ruim. Eu já sou rápido, irmão. Cadê SMS? Ó, já mandei a mensagem pra ele. Já equipei. E já tô equipando na fazenda já, mano. Isso tá demorando muito aí. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. É isso aí mesmo. Meu Deus do céu. Já dei aquela amassada, mano. Já vi que eu vou ter que melhorar o freio desse carro. Porque não vem muito bem não de fábrica. Bom, que dá pra dois mexer, ó. Tem mais ali do lado. Dá pra ele mexer um dele lá. Vou mexer nas coisas principais aqui. Que é o quê? Bloco do motor? Não tem, né? Fuscão preto. Você é feito de aço. Com seu gororã. Mano, não tem como botar nada nesse carro aqui, velho. Vou até falar com o gordão ali, ó. Deixar bem paradinho aqui, ó. Rapaz, a gente tá sem equipamento ali pro Fusca, mano. Só conseguiu o turbo. Tá ligado? É, por isso mesmo que eu escolhi o Fusca. Que daí fica tudo justo. Ah, pode crer, pode crer. Se quiser anunciar aí, melhor, hein. Vou anunciar. Anuncia no... Fala no Twitter lá que eu vou criar aquele anúncio pra cidade toda, beleza? Vou patrocinar uma corrida de Fusca na pista nova. Mais informações já já pelo gordão. Pronto, mandei. Agora é só o gordão fazer lá o anúncio dele e reger, mano. Ih, chegou já, mano. Já chegou a treta. Já é só anunciei e já chegou a treta já, velho. Meu Deus do céu. Vamos ver se é treta, né? Opa. Ô, seu Tonhão. Pode falar, senhor. Pode estar usando a sua oficina aí só pra dar uma reparada aqui na nossa PTR. O que que tá me estando? Se o gordão puder dar uma olhada aí, alguma coisa? Pode sim, pode trazer aí. O pessoal do exército tá querendo usar aí a oficina aí pra consertar o carro. Aí, gordão. Se puder dar um trato aí na viatura, pra encontrar o acidente aí, ó. Ah, de novo. O pessoal tá gostando de bater muito com esse carro aí, gordão? É a segunda vez que eu arrumo assim. Hoje? Tá, vai anunciar aí, gordão? Vou anunciar. O que que eu escrevo no anúncio? Bota aí, é... Aí, mandei. Vamos lá, Tonhão. Vamos lá. Bora, bora, bora. Deixa eu comprar uns kits aqui. Deixa eu comprar uns kits aqui, vai, que precisa. Tranquilo. Vamos ver se aparecer alguém, né, mano? Eu não sei se aparecer. Se não aparecer, vai correr o meu e o gordão, mano. A gente vai fazer uma disputa. Eu chamei ali, né? Eu não, gordão, né? Se aparecer, tranquilo. Se não aparecer, de boa. Não vou forçar ninguém, né, mano? Chegando no local, cheio de terão. Eu não vou ficar lá dentro, eu quero que os pessoal me vejam aqui, né? Pra não chegar. Vamos ficar do lado de fora aqui, tranquilamente. Deixa eu estacionar aqui meu... Meu fusqueta na sombra, né? Pra não ficar muito quente ali dentro. Tranquilamente. Vamos esperar o lugar do pessoal chegar. Já sei que chegar, a gente organiza. Já tem um cara lá. Os caras já estão lá, mano. Faz ideia. Eu tô achando que os caras nem iam vir aqui. Então, já estão lá. Ih! Ih! Já dá uma polícia aqui já, mano? Meu Deus do céu. Calma aí, polícia. Já vai dar batida aqui já, velho. Cadê os caras que estavam aqui, mano? Eu vou chamar o carrinho aqui e vou fingir que eu nem vi a polícia ainda. Pra lá mandar parar, eu paro. Vamos para os senhores. Ô, Tonhão. Se tiver... É, não. Você que é o organizador aí, junto com o Gordão, não é? Da festa? Exatamente. Da festa não, da corrida. Da corrida. Se tiver que ter H de disparo aqui, se alguém fizer um A100 aqui... Não, aqui se fizer pode deixar que eu já chamo na hora. Vai ficar tranquilo. Beleza, beleza. Só fala pra eu evitar. Tranquilo, tranquilo. Obrigado aí. Beleza, pô. Bota... Continua. Deixa eu avisar a senhora aí. Ó. Ó. Pra avisar aí que é Fusca, tá, irmão? Pra participar de Fusca. É só Fusca. Toma, mas isso daqui é um Fusca. Não, não é Fusca, né? Não é um Fusca, né? Só que eu remodelei ele. Não, não é, não. Só vai participar pra ganhar prêmio que a gente tiver de Fusca. Se quiser participar, é Fusca. Dá tempo. Só ir lá comprar e voltar. É 3 mil, Fusca. Compre e volta. 50 mil pro primeiro lucro. Quanto que vai valer? Ah, 50 mil. Não tem taxa nenhuma. Entendi. É, pode ver então só. Só queria ver só o evento. Mas tira o carro daqui então, irmão. Não pode ficar na arquibancada. Não, vou tirar. Pode ficar tranquilo. É, tira da pista o carro. Pode colocar ali, ó. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Beleza. Ô, Tainha, vou criar outro anúncio agora pra... O que que eu escrevo? Calma, eu acho que tá chegando um Fusca. Um carro ali. Fim que ele carro ali chegar. Saiu, não, quem veio foi atrás? Eu aposto no verdinho, hein. Pode fazer a aposta? Rapaz, calma aí. Calma aí, patrão. Tem que esperar o pessoal chegar. Aí, aí, aí. Dá mais uma resenha aí, hein. Deixa mais encostado lá. Que aqui tá na pista ainda. Os dois carros aí. Ah, mas é pequeno. É, mas ainda tá aqui, ó. Dá pra pegar na pista aqui ainda. Não sei, outro. Não sei, outro. Ô, patrão. Vou fazer a transferência bancária já pro senhor. Tranquilo, tranquilo. Segurança tá aqui. Ai, ai. Ô, tá com a coceira aí ainda, véi? Tô, véi. Eu comi um negócio, eu comi um negócio aí ontem, tá ligado? Um cheese bacon aí que não me fez muito bem, não. Passou já, pode ficar tranquilo. Tá com a bunda frouxa aí, mano. Então, é porque eu comi... Aí, ó, patrão. Tranquilo, caminha. Ah. O dinheiro que deu essa semana já passei pro senhor aí. Calma aí que eu tenho que te passar a partezinha. O senhor tá provando essa corrida aqui, ó, patrão? Sim, sim. Ah, vamos ver se vai ter corrida, né, mano? Até agora não chegou a alma aí, né? Não, pô. Vi no caminho aí tem uns fusquinhos aí vindo, pô. Ah, pode crer. Esse gorrinho aqui é pra proteger o cabelo do sol aí. Botei um produto aí. Tranquilo, adicionei aqui. Calma aí. Não, então, aí eu tenho que ver, cara, que eu não vi esses caras lá. Quer dizer, eu vi esses dias eles lá. Mas só que eles passaram e foram embora, tá ligado? Tá ligado? Tranquilo, mano. Pra ficar tranquilo aí que a gente vai fazer aquela volta rápida que cada um vai ter. Aí vai contar o tempo aqui, tranquilo? Sim, sim. Agora aí organizar. Tranquilo, tranquilo. Ô, patrão, mas tem que ver se não vai ter nenhum fusca aí com o turbo, mano. Se não fica desigual com os outros. Tem não, tem não, tem não. Esses carros aí estão todos sem peça na cidade. Pode ficar parado aqui dentro aqui, ó. Tá ligado, ó, patrão. A marcação aqui, ó. Quer um auxílio aí? Até o momento não, vou ver aqui a pouco. Onde que eu deixo? Onde que eu deixo? Eu deixo nessa marcação aqui? Exatamente. Será que vai vir mais fusca aí? Vai ter volta de reconhecimento aí ou não? Vai, todo mundo vai dar uma volta de reconhecimento. Calma, todo mundo vai dar uma volta de reconhecimento. Aí depois, cada um vai ter uma volta sozinho. Aquele que fizer a volta mais rápido vai ficar em primeiro. Aí o outro vai ficar em segundo, terceiro, quarto, tranquilo? Mais rápido sozinho? Eu pensei em botar todo mundo junto e quem chegar primeiro ganhar, beleza? Acho que é mais rápido, mais fácil. Não, 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 não. Vou botar pra cara dar a volta mais rápida. Pra organizar aqui, pra onde que vai sair os caras aqui, ó. Porque tem um lugar certinho pra sair os caras. Não, mas não é pra chegar primeiro. É pra organizar a fila. Saquei. Sim, sim. Ah, entendi. Tira esse carro daí, porra. Não, outro botou o carro ali. Relaxa. Não, deixa ali, ó. Guarda ali, ó. Não, não, tira. Guarda ali, mano. A corrida é só por suca, porra. Outra hora a gente faz evento aí pro carro que faz drift, mano. Só colabora aí, na moral. Ô, irmão. Ô, irmão. Traz seu fusca pra frente aí, ó. Pô, tô doido quanto perto. Traz seu fusca pra cá. Beleza, beleza. Fala aí, Gordon, que vai começar a corrida. Fala, que vai começar a corrida. Traz um galão aqui. Tô aqui na corrida. Já, já tô indo. Aí, pode baixar aí, tranquilo. Vou fazer o seguinte. Vão todo mundo fazer o reconhecimento aí da pista. Tá ligado? Vão todo mundo fazer o reconhecimento aí. Depois todo mundo posiciona no mesmo lugar que tá, hein. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Por favor, vídeo. Volta ao normal, vídeo. Paguei esse daninho. Paguei, quer ver? Pessoal, voltando aqui. É o seguinte. Naquela hora que eu tava gravando, meu monitor queimou, cara. Meu monitor queimou. Se tiver com um gráfico diferente pra vocês aí. Se o gráfico tiver diferente pra vocês, é por causa disso, mano. Mas não tem o que fazer. Eu troquei o monitor. Agora a gente tá continuando com o evento. Olha o tanto de fússia que tem lá atrás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o pessoal tá fazendo a batida aqui pra verificar se todo mundo tá todo mundo limpo, tá ligado? Aí ele tá verificando, tá ligado? Olha aí o chapéuzinho. Óbrio o jogo. Tem gente que tava tendo um aneladito. Óbrio o jogo. Eu prendi gente na parede, velho. Você procede? Cara, tem gente, mano. Pode enxergar, velho. Se liga, se liga. Abri o jogo. Nossa, tem chusquinha. Tá massa, hein, mano. É. Mais um Fusca, mano. Olha ali, oito. Acho que uma volta pra cada um por tempo. Acho que não vai dar muito certo. Vai demorar demais. Não, não. Calma, calma. Vai lá. A parada é pra cada um dar uma volta. Não, não. Pode ficar tranquilo. Cada um dá uma volta e o cara mais rápido vai ficando na frente ali, ó. Depois começa a corrida. Vai pra lá, pra gente ver. Claro, eu entendi. Vai, vai, vai. Acho que vai demorar muito, não? O capacete, ó. Vai pra lá, pra gente ver. A pista é pequena. Aqui eu tô com pouca vida e vou pra fazer quantas voltas a corrida. Tá grudando. Deixa eu começar a fosca. Fosca amarela eu já arrumei. Fosca amarela eu já arrumei. A gente tá passando coisa ali, pô. Tá ali, ó. Tá ali, ó. O pessoal quer dar corrida ali, ó. Todo mundo senta ali, ó. Eu vou explicar pra vocês como é que vai ser a parada. Pai, eu nem tenho dinheiro pra comprar um Fusca. Só vim aqui pra assistir. 5 mil, fosca, caralho. E eu não tenho dinheiro, guarda. Tem quem que vai ficar em cada local, entendeu? Sim, sim. É isso aí que a gente vai conversar. Ô, gente. Deixa eu falar pra vocês aqui. Senta ali, ó. Quem tá lá, senta lá, senta lá. O senhor pegou autorização, alguma coisa assim? Com a prefeitura lá? Ou o senhor tá fazendo por conta por lá, por aqui? Então, na verdade, eu fui na prefeitura e tava fechado. Sim, sim. Aí eu vi isso aqui que... Eu fiquei sabendo que é um espaço público aqui que o pessoal poder... Positivizar. Aí eu falei, ah, vou fazer um negócio organizado lá pra não dar problema, né? Aí eu organizei essa corredinha aqui. Nós somos segurança particular, uma segurança privada da cidade aí, do governo. Vamos ficar aqui no recinto aqui só pra cuidar aí da bagunça. Ah, sim. Tranquilo, tranquilo. Vai ficar tranquilo aí. Beleza, pode participar de fazer o seu evento sossegado aí que a gente fica aqui na volta aqui. Tranquilo, muito obrigado aí. Bora ali, Gordão. Cheguei. Tava algum problema aí, Taino? Não, não. Tá tranquilo. Sente aí também. Mano, você vai sair daí. Meu Deus do céu, mano. Bota um rolho aí, cara. Ô, Taino, posso anunciar que vai começar? Policial, vou fazer uma denúncia. Pode, pode. Pode anunciar. Cadê o policial? Senta aí, senta aí que vai participar da corrida aí. Bota, chama a polícia pra esse cara, velho. Cara inconveniente, pô. Coloca uma bala aí, arma aí, mano. Você vai fazer uma denúncia pro policial, pedir pra ele chamar a polícia. Beleza. Ah, não, velho. Olha só, vou explicar aqui. Deixa eu colocar uma rolha aqui. Deixa eu colocar uma rolha aqui. Calmei, calmei. Vou explicar aqui. Bota uma bala de arma, hein. Deixa eu explicar aí. Todo mundo que vai participar da corrida tá aqui já? Ó, Taino, meu piloto vai participar. Tranquilo. Vai fazer o seguinte, hein. Cada um vai ter uma volta pra poder fazer a melhor volta, tá entendendo? Qual é a classificação, né? É o seguinte, hein. Cada um vai dar uma volta, como eu avisei. A melhor volta, os caras vão ficando em primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá entendendo? Nas posições aqui. Depois que todo mundo der a volta, depois que você posicionar, vai ter uma pessoa ali no meio. Não é pra atropelar o cara, hein, o desgrama. Desvia do cara, hein. O cara vai estar ali no meio. Quando ele abaixar o braço, vai começar. Quando ele abaixar o braço, vai começar. E aí é cinco voltas. Aquele que foi o primeiro vai ganhar. O segundo também, terceiro também, tá entendendo? Não tem como ser mais simples a explicação. Só isso. Todo mundo entendeu? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, então. Pode rodar os outros? Calma aí, calma aí. Vai ser o seguinte, quem é o dono do carro azul? Ah não, sem rodar, velho. Corre da limpa. Meu, eu, aqui, ó. O peidorreiro aqui. Ah, o cara do peido não pode peidar na corrida, não. Você vai dar imposto. Vai ser o seguinte. Vai ser por ordem aqui, você tá vendo? O azul primeiro. Porque aquele carro lá é o meu, lá da frente. Eu vou ficar por último lá pra fazer, então. Vou consertar lá pra você. Mas a gente começar, todo mundo entra no carro, vai. Todo mundo entra no carro, a gente vai dar uma volta pra conhecer a pista. Você vai medir no cronômetro? Fala, meu piloto. Só quero a vitória, meu piloto. Sem bater, sem bater, hein. Sem bater. O cara do pulo não pode peidar, porque senão vai dar nitro nele. Desculpa aqui, né, tô. Vem me zoar não, vai zoar sua mãe. Boa, boa, valeu. Cuidado de soldar, porra. Meio sujinho esse Fusca. Não, não tem que ter. Deu boa. Vou pegar o meu lado da volta. Vai lá, vai lá no celular. Meu Deus, quando eu quebro o próprio carro. Ó, todo mundo ali, caramba, vai ficar massa aqui, hein, velho. Essa corridinha de Fusca, hein. Vamos embora. Só pra conhecer, só pra conhecer, calma. Só pra conhecer, só pra conhecer. Não é pra bater não, caralho. O cara já tá rodando igual o idiota, já bateu. Meu Deus do céu, mano. A corrida é só pra... Meu Deus, mano. Os caras não tão vendo que é só pra testar, mano. Ainda bem que tem mecânico ali, velho. O outro já tá fechando. Calma, só tô pegando o traçado aqui, ó. Eu passo isso aqui, ó. O idiota já bateu. Tranquilo, tranquilo. Eu tô tirando o pé, porque eu não quero conhecer o traçado, porque eu também vou correr, filho. Uma nice. Eu acho que cinco voltas vai demorar, hein. Mas tá tranquilo, cinco voltas é bom, velho. O resto é cinquenta mil, ó, vai cair do caramba. Vem, 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 vem. Fica só... Fica só o azul ali. Fica só o azul aqui. Vem pra cá o resto. Posiciona lá, posiciona o Fusca aí, ó. Posiciona aí, pra não atrapalhar o cara. Todo mundo bota o Fusca lá na frente, menos o azul. Lá onde que tá o meu lá, ó. Todo mundo lá, vai. Todo mundo bota o Fusca lá, todo mundo bota o Fusca lá, menos o azul. Por que que eu não posso colocar? Porque você é o primeiro. E você é o primeiro. Ah, beleza. O Cowboy, é o Cowboy. Esse Tonhão, ele... Eu sou o primeiro, caralho. É, sou o primeiro, calma. Por que que eu sou o primeiro, Tonhão? Calma, calma. Mas não foi o Gordão que ganhou? Não, não teve corrida ainda não, irmão. Calma, foi reconhecimento só da pista. Então, mas foi o Gordão que chegou primeiro, hein. Calma, irmão. Não teve nada ainda não. Leva lá seu carro lá, irmão. Lá pra frente, lá. Preciso que consertem, cara. Eu bati ali no olho. Leva o carro lá, onde que tá os outros lá. Leva lá seu carro lá também, lá. Só o azul que não. O azul fica aí. Cadê? Ah, Gordão, vai deixar aí. Deixa eu consertar o azul aqui. Deixa eu consertar aqui. Vai lá, deixa o carro lá na frente, lá. Olha lá. Só pra não atrapalhar o carro. Gordão, deu sorte, hein, Gordão. Que eu bati no muro, hein. Pô, esse cara aqui é surdo, mano. Ô, tem mais alguém com emprego de mecânica? Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Deixa o carro lá na frente, lá. A gente tá os outros lá. Chegando mais um Fusca aí, velho. Acho que ele vai poder entrar não, hein. Não, já era. Já começou, mano. Demorou. Como chegou atrasado, infelizmente, você vai ter que largar em último colocado. Deixa o seu carro aqui, ó. Lá naquele lugar lá também, ó. Lá atrás do outro último ali. Não, Gordão, mano. Coloca o carro lá. Coloca o carro lá pra se organizar. Coloca o carro lá onde tá os outros lá. Vai lá. Coloca lá. Ah, tá, tá. Ô, seu Tonhão. Eu. Calma, calma, Gordão. O rapaz que veio participar da sua corrida ali, ó. Tava com 150kg de droga na caminhonete e tava armado. Mas ser preso já não... Ah, aí não tem o que fazer, né. Desclassificado. Tem que prender mesmo. Tranquilo. O negócio é o seguinte. Qual é a premiação desse evento aí, meu amigo? É 50.000 primeiro, 30.000 segundo e 20.000 terceiro. Tranquilo. Eu vou ajudar o senhor aí o investimento federal aí na sua corrida aí. Vou tá dando 300.000 pra ti. Pra você fazer várias corridas aí durante o dia aí. Aí sim. Então, de vez, você é 100.000 primeiro. Não, calma, calma. 50.000 segundo. Vou deixar que eu vou fazer esse cálculo aí. Calma que quem decide é ele. Pega seu Fusca aí e bota lá na frente lá, ó. É você que tá organizando? Não, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, nem ele não. Tem que mandar na premiação aí. É pra mim colocar o Fusca lá na frente, Tonho? Bota seu Fusca aqui, ó. Aqui, nessa linha aqui, ó. Ô, seu Tonho, me passa o seu telefone aqui que eu vou fazer uma transferência bancária aqui já pra ti já. Tranquilo. Só um minutinho que eu vou abrir o telefone aqui, peraí. 7049 Traço 01 21 Caramba, a gente vai ter uma doação, filho. Esse vídeo vai ficar grande, hein. Peraí que eu vou ter que... No telefone tá meio que um problema, pô. Tem que comprar um novo pra essa porra. Tranquilo. Ô, irmão, pode ficar dentro do carro aí, vai. De lá, cabelo verde. Pode, pode repetir lá o teu número de telefone. 7049 Traço 01 21 Ô, vocês estão de carro aí pra me precisar. Graças. Ô, senhor. Transferido aí já, meu amigo? Chegou, chegou aqui. Muito obrigado pelo investimento aí. Só aí, parabéns aí pela sua... Pela sua iniciativa aí. Do evento aí que você tá fazendo aí junto com a galera aí, entendeu? Sempre que o governo federal poderia vir te ajudar aqui pra te dar um apoio. Pode contar com a gente. Valeu. Obrigado, obrigado, esse. Ô, senhor do cabelo verde. Já que tu é responsável pela corrida, acho que tem um cara ali que desmaiou, eu acho. Acho que ele tá passando mal. Deixa eu só conferir ali. Só um segundo. Ô, irmão, entra no seu carro aí, irmão. Parece igual um palhaço aí. O que aconteceu aí, mano? Jesusão, bebê. O que aconteceu? Comendo esse, você tá de mecânico? O que aconteceu aqui? O seu Tonhão. Pega o... Você tem kit aí pra me dar? Ah, não passou mal aí, Tonhão. Desmaiou do nada aí. Caralho, ele chamou o Samu já? Já chamou o Samu? 70? Já samei o Samu, mas eu acho que não tem o Samu na cidade aí, não. Puts, mania aí. Como é que vai ser isso aí? O Gordão peidou na cara dele, mano. O Gordão peidou na cara dele. Ninguém consegue levar o cara lá, não, mano? Ô, Gordão, você não quer levar o cara lá, não, Gordão? Pode... Ô, Tonhão. Calma aí, fala aí. Mas vai começar agora porque já tá acabando a gasolina, já. Ah, tá acabando? Só desligar ele, dá pra você desligar. Só desligar ele, dá pra você desligar. Traz aí, traz aí. Não, tem como não. Traz aí. Calma aí, fica aí, fica aí. Vem, vem, vem com ele, vem com ele. Vem com ele, vem com ele. Seu Tonhão. Fica aí, mano. Deixa só o cara vir aqui, calma aí. Meu Deus do céu, já não... Calma aí, calma aí. Cadê um ruim aqui? Calma aí, calma aí. Calma aí, fica do lado do Gordão. Pedi ajuda ali, o cara tá mascarado, velho. Meu Deus do céu. Vem, eu vou ficar pra lá, quero ver. Vou pro outro lado, bolo. Calma aí. Vê os bolsos da minha irmã deles aqui, levanta a camisa deles aqui, Chir. Aê. Um dos senhores podem me ajudar? Ai, caralho, cai. Fala, meu amigo. É porque a gente tá sem SAMU aqui, né? Aí o rapaz ali tá machucado ali, ó. Aí pra ver se tem alguma coisa. Aí eu queria saber se alguém podia levar. Entendi. A gente precisa levar ele pro hospital. Vou pedir pra um dos estíveis acompanhá-lo ali, ô. Beleza, obrigado. Os senhores eram mesmo, o outro ali, leva ele lá. Pode levantar essa policial? Olha o que dá organizar um evento, tem, mano. Meu Deus do céu, hein. É isso aí, mano. A vida é real, você me dá uma coisa. Todo mundo aí, vai pra lá, ó. Todo mundo vai pra lá, ó. Lá pro canto lá, só o cara fica aqui. Valeu, valeu, gordão. Ó, esses caras me janeitam, ó. Esse caras me janeitam, ó. É, mas aí se a polícia pegar, eles vão ver. Cadê? Todo mundo fica lá no canto lá, ó. Fica lá no canto lá, ó. Lá na arquibancada, vai. Vou, vou, vou. Lá na arquibancada. Beleza. Arquibancada, arquibancada, arquibancada. Vou lá pegar meu fusca. Pode deixar, pode deixar. Meu Deus, o que que vai pegar fusca, mano? Eu tenho aqui, mano. Você vai contar no cronômetro? Sim, pode ficar tranquilo aí. Eu vou ficar na linha certinha, que na hora que ele parar, é o seguinte. Eu tenho aqui meu gravador, ele conta o tempo. Então, eu consigo ver o tempo certinho quando ele vai começar e quando ele terminar. Então, quando eu falar já. Quando eu falar já, você vai, irmão. 3, 2, 1, vai. 18 e 1 ele começou. Vamos ver, hein. Ele começou no 18 e 1 pra mim. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. Lógico que eu vou fazer um corte e você vai ver ele chegando agora. Quer ver? Ó, ele chegando. Tá chegando lá, 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 fazendo a curvinha. Vamos ver, já deu um minuto e pouco. Aê! Um minuto e nove, eu acho, hein. Ok. Tranquilo. Um minuto e nove, irmão. Grava isso aí na sua cabeça, hein. Um minuto e nove. Fui mal, fui mal, fui mal. Fui mal, fui mal. Fui mal, fui mal. Fui mal, fui mal. Vai lá, guarda lá. Lá na frente, lá onde estão os outros fusca lá. Você acha que eu fui bem, Toenão? Que tirei esse, que tirei esse. Fica lá, fica lá, fica lá. Fica lá, fica lá. Fica lá, fica lá. Vamos ver, não sei, né. Tem que ver. Um minuto e dez, gordão. Anota lá, é um minuto e dez. Um minuto e dez, beleza. Não, nem não, né, irmão. É aqui, atrás. Você não tá aqui atrás. Ah, vou levar. É, o correto seria ali na frente. Só que começou aí, vai ter que deixar aí. Calma aí, eu vou falar e você vai, demorou? Quando eu falar já, você vai. Três, dois, um, vai. Ó, tem uns carros aí que tão adulterados aí. Eu olhei o motor ali. Onda. É, tem uns que tá com nitro e outros não. É, tão roubando aí. Mas isso aí não vai adiantar muito não, sabe por quê? Que esses caras aí, eles batem com o carro muito rápido. Vocês não sabem a manha da corrigida. É possível. De fusca ainda. Ainda bem que eu botei fusca. Chegou uns colombianos ali, ó. Ah, cuidado. É, é bom ser. Chegou dois caras da Colômbia ali. Tão com visto em dia, mas... Tá ligado, né? Tão sem nada, eles ali. Nossa, gás. Se esse vídeo ficar grande, vai ser em duas partes, hein? Eu não sei não. Vamos ver. Um minuto e nove. Crava lá. Um minuto e nove. Um minuto e nove? Exatamente. Vai lá. O dois deu um minuto e nove, então. O primeiro é que fica em primeiro. O outro fica em segundo. Vai, vai, vai. Algum mecânico dá uma força... Não, algum mecânico dá uma força aqui pra ele. Meu carro fundiu, pô. Meu Deus, meu Deus. Ih, rapaz. Coisa. Oh, eu também fiz... Ô, gordão, tem como dar pra acertar ali pro cara ali, gordão? Para de bater aí, velho. Eu tô com pouco kit. Oh, oh, quem me achar aí ganha dez pilas. Não, meu Deus. Ô, Tonho Alisson, eu tenho um kit pra me patrocinar aí. Tá acabando o meu. Vixi, eu venho aqui. Tem, tem. Eu tenho só 25. Ah, vai pra cá do caralho, gordão. Porra. Mas tem quantos fusca até eles vão bater na outra. Você tá pra corrida? Vai lá, cabeça que bate. Vai, irmão. Vem esses carros aí na pista. Aí. Ah, são as as cheias, velho. Vai, irmão. No já, hein. Calma, calma. No já. 3, 2, 1, vai. Já vem ele lá de volta. Lá no fundo. 1 minuto e 10. 1 minuto e 11. 1 minuto e 13. Esse foi o pior, mano. 1 minuto e 13. Lá na frente. Lá na frente. Ô, seu Tonhão, posso ficar dentro do meu fusca pra não me molhar? Ah, vocês são de borracha, porra? De algodão? Vai lá. 1 minuto e 13, irmão. Quanto tempo? Anota aí. Valeu, mano. Valeu. Quem é o próximo aí? Cadê? Cadê? Aquele já foi. Ô, mano. É melhor você se calar, tá ligado? Que senão eu vou me atrapalhar. Quem é o próximo aí? Quem é o próximo? Ah, eu tava aqui com ele no meu bolso, né? Que eu já tava vendo que o tempo tava me agindo. Vai lá. Vai lá quem é. Quem é? Vai lá quem é. Não quer um guarda-chuva. Eu sempre fico que eu não boto a mala do meu GTR. Rapaz, se eu te falar que tá o sol do caralho, você não acredita? Mas eu não tô conseguindo abrir ele. Dá um guarda-chuva, gordão. Os caras tudo na chuva e é pra mim tá um sol, mano. Vai entender essa porra, velho. Eu nem tô com o mod gráfico, velho. Não entendi nada. Vai lá. É melhor ainda pra mim, né? Beleza. Vai ganhando o carro dos outros aí. Cara, eu acho que tem muito carro. É pouco carro e muito carro aqui. Aê. Quando eu falar já, irmão. Três. Dois. Um. Já. Na minha vez, eu deixo a volta toda pra vocês verem, tá ligado? Aí fica melhor. Tranquilidade. Vamos ver quanto tempo esse cara vai fazer, hein? Um minuto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Meu Deus, foi o pior, mano. Um, dezesseis, hein? Cadê? Quem é o próximo lá? Manda a fim. Não, enche o saco, cara. Um minuto e dezesseis, irmão. Anota aí. Um minuto e dezesseis. Quem é o próximo? Meu Deus, Menezes. Tá mal de piloto. Ah, tá molhado o chão, mano. Você é o próximo, irmão? Você é louco. É eu, é eu. Quem que é o próximo? Pô, tudo molhado, derrapando o chão. Pô, pior, né? Pros cara deve estar chovendo. Fica pior, mano. É, eu fiz o seco, né? Deu boa. Fica lá, irmão. Fica do outro lado lá. Você já correu, já? Já fez a corrida? Já. Já, 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 já. Tranquilo, hein? No já, hein, irmão. Três. Dois. Um. Vai. Quem é o próximo aí? Tem mais alguém ainda faltando? Como é que... Mais alguém faltou nele? Falta alguém? Acho que não. Acho que faltou só que eles dois estavam pretos lá. Fica preparado lá. Não, um dos pretos é do Tonhão. Rapaz, eu emprestei minha moto pro cara. Um minuto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Um minuto e doze, irmão. Um e doze. Pô, amor. Ih, caralho. Acho que eu vou ficar em segundo. Vai, hein. No já, hein. Calma aí. No já. Três. Dois. Um. Vai. Já. Ué. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Morreu aí? Oi, 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 oi. No já aí, irmão. Vai, cara aí. Tá fuso. Calma, calma. No já, porra. Vai. Não ouvi cê falar. Não ouvi cê falar. Cê tá muito longe, eu acho. Chega mais perto, Tonhão. Chega mais perto, Tonhão. Cê tá longe. É que eu dei um gritão, pô. Três. Dois. Um. Já. Tonhão, qual que foi o máximo de tempo até agora? O mínimo, na verdade. Pelo que eu lembro, eu falei, vamos pôr uma com a cada um aí. Acho que foi um em nove, um em oito, eu não sei. Mas como é que cê vai participar? Vai ver quem termina por último na quinta volta? Aqui nessa maletinha aqui que eu vou colocar o dinheiro se eu ganhar, ó. Não, mas tem um cara ali. Não, mas tem um cara ali. Ah, aquele cara que caiu de roda lá em cima, ele pode vir já, ó. Só espera aí, deixa eu achar o cronômetro. Um minuto e quinze, anota aí, aguarda aí. Tô zoando, né, mas ela tá com esse carro aí, né, animal. Nossa, o cara caiu lá em cima, fei. Cala a boca, cara. Eu. Quanto que eu fiz? Um em quinze. Ô, Borgão, quanto que cê fez? Sai da pista, fiz oito. Quer que eu conto, Gordão? Já? Não, não, eu vou contar que eu tô com o cronômetro. É só cê falar, Gordão. Vai, conta, pô. Vai lá. Três. Dois. Um. Já. Ó, comecei em um em dezenove pra mim, vamos ver, hein. Um em dezenove. Um em dezenove, vamos ver, hein. Tá dizendo, tô sendo dezenove. Vamos ver aqui, aqui a gente vai ter que fazer uma curva menor. Cara, é dificinho, tá, velho? Não é fácil não fazer essas curvinhas aqui. Ó, eu não vou cortar essa não, hein. Essa aqui sou eu, ó. Fazendo uma volta rápida. Hum, dá uma ranhadinha. Perdi um tempinho aqui. Que merda, cara. É difícil, cara. Você não pode dar um erro, mano. Ó, vamos lá, vamos lá. Tem tempo. Tem tempo ainda, tem tempo ainda. Deu um minuto agora pra mim. Eu acho que eu fiz a volta mais rápida, mano. Cara, eu acho que eu fiz a volta mais rápida. Eu acho que eu fiz um em sete, um em seis. Quer ver? Vamos ver. Pelo menos pros meus cóculos ali. Quanto deu? Não, se batesse mais o carro ia explodir. Um em dez. Um em dez? Tranquilo. Eu acho que você colocou meio errado aí. Um em dez, cara. Eu acho que eu fiz um. Deu um em dez. Não, o primeiro fica na frente aí, você. O outro fica em segundo. Não, porque ele fez primeiro. Não, mas nada a ver isso aí, pô. É, tudo a ver aqui, tá organizando. Porra. Calma aí, tem que organizar aí, ó. Tem um mecânico aí, que aquele cara do amarelo ali bateu no meu cusco. Calma, pode ficar tranquilo. Um em nove, um em nove. Quem fez um em dez? Foi eu, o Bordão? Foi eu, o Bordão. Alguém arruma aí o veículo. Você fez um em dez, Bordão? Eu fiz um em dez também. Tá, você fez um em dez. Tá, então eu vou ficar aqui do lado do Bordão. Bordão fica primeiro ali, terceiro, ou fica em quarto. Tira seu fusca aí, irmão. Vou ficar em qual posição? Vou ficar em qual posição? Calma, calma, calma. É, pô. Vai lá arrumar ele. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré os dois aí, vai. A gente vai organizando. Quem fez um em onze aí? Ninguém, né? Você fez quantos, irmão? Você fez um em doze, né? Calma aí. Boa sorte, hein, Bordão. Irmão, você fez um em quinze, né? Deixa eu falar com esse cara aqui em cima. É ele que vai ficar olhando, tá ligado? É ele que vai ficar olhando aqui, contando as voltas. Aí, irmão, tranquilo? Tranquilo? Ah, então eu vou fazer o seguinte. Já que você tá aí, você é que vai contar, tá ligado? É cinco voltas. Beleza. Cinco voltas. Aí você vê quem chegou primeiro. Espera aí, eu não tô conseguindo ver aqui. Parece que tô coisando. Meu Deus do céu, mano. Isso é um cadeirante falso, porra. Deixa eu tirar essa cadeira daqui. É o seguinte. São cinco voltas, tá ligado? Você só tem que falar pra mim quem chegou primeiro, segundo e terceiro. Tranquilo? Os outros não precisam? Não, os outros não. É só os três primeiros. Beleza. Tranquilo, calma aí. Ô, Toninho, mas como é que a gente vai saber se a gente completou as cinco voltas? Porque, tipo assim... Cara, você não tem cabeça não, porra? Não, a gente sabe contar, tá ligado? Não, o cara aqui vai ficar olhando. O cara vai ficar olhando. Tá bom. Vai ficar lá pro carro, vai pro carro. Pode ir pra lá que já vai começar. Pô, e o Fusca perdido na pista ali? Qual? Aquele ali? O preto. Ah, tem que tirar ele de lá, mano. Pode tirar ele de lá, porra. Pode tirar. Quem que vai contar, quem que vai contar? Ô, 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 irmão, você tá aí? Eu, eu. Opa, tô. Faz o seguinte. Você consegue ficar ali na frente ali, mano, pra contar. Você fica com o braço aberto. Aí quando você abaixar o braço, vai poder, tá ligado? Deixa eu dar largada. Mas você fica parado, tá bom? Mas que pra ele fica melhor, porque ele tá com a roupa mais chamativa. Pô, ninguém tem um sinalizador? Ninguém tem um sinalizador? Ninguém tem um sinalizador? É que a roupa dele já é mais chamativa. É vermelha, tá ligado? A dele fica melhor. Aí os caras atrapalam ele. Não, não vai não. Pode ficar no meio certinho. Fica no meio. Vou estar contando. Ô, irmão, você também pode estar contando aí, irmão? Só pra ter duas... Duas opções aí na hora, né? Tipo, quem chega primeiro aí, você consegue olhar? Beleza. É cinco voltas, hein? Não atropela o cara, hein? Não atropela o cara. 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 E você tá na frente. Vai pra trás. O que é isso, mano? O que foi, animal? O que esses caras foram, velho? Se eu tô falando, velho? Pô, mas eu tava correndo, mano. Eu vou correr também, né? Eu nem entrei no meu carro. Ah, você vai também. Foi mal, hein? Eu achei que você tava indo avisar os caras, né? Quando você avisou todos. Ah, tá. Deixa eles voltarem. Quando a pista estiver limpa, todo mundo estiver dentro do carro, aí você conta até cinco na sua cabeça aí e abaixa a mão, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Poxa, eu tô sem carro, velho. Todo mundo pros carros, 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 meu aqui, gordão, caralho. Tá, agora sim. Agora vai começar a corrida, mano. Caralho, tem quatro, oito, nove? Quando ele baixar a mão, quando ele baixar a mão. Caralho, a corrida começou, tio. Vambora, vambora, hein? Olha o tanto de carro que tem atrás, mano. Vai dar muito ruim isso. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso aqui pra fazer essa curva sem bater, velho? Pô, o cara freou muito, mano. Ih, me quebra, mano. O cara freou muito ali. Não posso fazer nada. Aí eu não posso fazer nada, tio. Batida é do jogo. Meu carro tá inteiro, tá vendo? Tá inteiro. Vamos seguir aqui. Caralho, esse carro azul vai ser difícil de pegar, hein, mano. Se o cara não fazer uma curva errada, tirar muito o pé. Isso aí, ó. Bater. Isso aí que eu quero, ó. Aí a gente já encostou já, ó. A gente já encostou. Pô, a premiação mudou, né, mano? Quase que... Ó, foi sem querer também essa, mano. Até tirei o pé porque seria errado passar o cara assim, né? Vamos embora. Tem uns caras vindo lá atrás. Os caras vão ficar puto comigo, mano, que eu bati. Nossa, tirei tinta. Primeira volta. Vambora, 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 hein. Vou cortar não a correda, hein. Essa aqui eu fiz bonita, hein. Essa aqui eu fiz rápida, mano, essa curvinha, hein. Já até encostei no verdinho. Caraca, é difícil, mano. Todo mundo tem a mesma velocidade, velho. Meu Deus do céu. É muito difícil. É só um erro mesmo, velho. Nossa senhora. Ele me quebrou, mano. Pô, eu tava chegando perto do verde, velho. Nossa senhora. Bateu, bateu azul. Nossa senhora. Aí, ó. Todo mundo bate, filho. Tô em segundo. Mano, eu tô ganhando o segundo prêmio. Eu não quero saber, irmão. Só porque eu tô pagando, eu não vou participar. Oh, caramba. Chegando aqui. Meu Deus do céu, mano. Que que esse idiota fica no meio da pista, velho. Dá raiva disso, mano. Pô, pra pegar aquele verde de novo, mano. Seria difícil. Só seria bater também. Será que esse drift foi bom ou foi ruim? Acho que foi ruim, hein? O cara encostou, hein? Encostou bonito, hein? Pô, mano. Você bateu, hein? Nossa, o filho da pura vai bater em mim, mano. Deixa ele passar que eu vou dar um X nele, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Freia aí, mano. Ah, velho. Que idiota. Ah, uma verde bateu, velho. Ah, o cara me passou também. Nossa, meu carro tá ruim já. O cara já tá me passando fácil. Ó, opa. Essa correntinha fez bem. Caralho, que vacilo, velho. Agora a gente tem que ver pelo erro dos caras, né, mano? Ó, aquilo ali tá me quebrando. Aquela roda ali, velho. Nossa, os caras já largaram na frente o verdinho, mano. Meu Deus, hein? Os carinha tá bem, hein? É que os caras largaram em primeiro, não é mais. Fica mais fácil, tá ligado? Mas eu também errei. Tá bom, hein, ó. Ô, terceira volta, essa? Acho que foi, né? Ih, aquela garra em volta já era. Ah, não, mano. Onde é que eu bati, velho? Ah, não. Que desgrama, cara. Olha como tá meu fusca. Nem corre mais, velho. Já era, vai morrer. Morrer no meio do caminho. Ah, os caras vão tudo me passar, mano. Ah, não. Qual é, fusca? Não morre, não, fusca. Ah, já era pra mim. Ah, tá bom, né, velho? É bom que eu também nem ganho o prêmio, velho. Senão ia ser chato também. Vale não ter desculpa, não, velho. Foi burro mesmo. Eu queria ganhar. Caraca, velho. Aí, meu fusca já era. Nem vou continuar, mano. Meu fusca já era. Vou ficar lá e vou esperar quem vai chegar em primeiro, velho. Ó. Não consigo nem fazer curva de ele. Morreu, morreu. Meu fusca morreu. Meu fusca morreu já. Ah, era. Seu Tonhão, os caras estão perdendo demais. Ah, é o que eu gosto de fazer, irmão. Meu fusca morreu. Ah, você já perdeu mesmo. Vamos embora, vai. Deixa ele na chegada ali. Ah, então. Você tem mais uma volta agora, né? Não, é quinta, não é? Não é cinco voltas? Sim, mas a largada não conta com volta, né? Tem que completar. Meu fusca já é. Mas o cara tá bem demais, tá louco? Não, mas aí é. É corrida, meu irmão. Não acontece. Seu fusca parece um pastel, mano. Então. Deixa eu checar aqui. Deixa eu checar quem ganhou aqui. E aí, irmão. Quem foram os ganhadores? Aqui, Tonhão. Aqui, Tonhão. Tamo em ordem de chegada. Os fusca tão em ordem de chegada. O azulzinho, você tá em terceiro. Você ganhou em terceiro. Você fez uma volta a mais. O azulzinho tá em terceiro. Tá, então esse aqui é o primeiro. Esse preto e o azul claro. Esse aqui é o segundo. Ah, mas é que ele me rodou ali, Tonhão. Vale rodar, Tonhão? O que que é? Não, vai corrida, né, mano? Vale rodar. Sobe aqui, ó. Vem cá. A premiação fica certinha aqui, ó. Eita. O primeiro fica aqui. No meio certinho. Vai lá, no meio certinho, no ensino. Onde é que o primeiro fica? Fica. No meio, no meio. No meio, no meio. Lá em cima, lá. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai tá fazendo o outro, tá ligado? Porque isso aí, contamos quatro, mas o outro conta cinco. Então, no meio ficou louco, né? Aquele cara, aqueles policiais, eles deram 300 mil pra botar na premiação. E eu ia botar 100 mil pra botar na premiação. Então, tem 400 mil. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a metade agora. E depois a gente vai fazer em um outro evento, usar a metade. Vai ficar 200 mil pra botar na premiação. 40 mil, 40 mil. Tranquila? E 100 mil, cara. E deu bom, né? Demorou, demorou. Deu falta que eu bati. Então, eu tenho um número, eu já vou transferir pra ele. Calma aí. Já tá pago o primeiro, o segundo, o terceiro. Aqui vai ter mais outra de Fusca? Calma, calma. De Fusca, não. É melhor a gente fazer outra, tá ligado? É, bora outra, bora outra. Mas calma, calma que a gente vai organizar isso aí ainda. Vocês podem ir. Que a gente vai tá anunciando isso aí, tranquila? Eu acho melhor fazer isso pra amanhã, hein, mano. Agora a gente já fez um. E fazer outra mesma coisa, vai ficar meio que nada a ver, tá ligado? É melhor fazer um diferente. Vamos tentar fazer um outro ainda, cara. Dá tempo ainda. Não dá, mano. Dá tempo ainda. Já tá ficando de noite, mano. Não dá nem pra ver direito, mano. Fica. Meu Deus, eu tô colocado ali. Então, é isso aí, guys. Eu vou ficar com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Ficou grande para um caramba que eu sei, velho. Eu não sei se eu fiz em duas partes. Ah, eu já não sei, mano. Eu tenho que pensar em uma coisa diferente, mano. Eu tenho umas coisimentos. Então vai falando aí. Deixa eu marcar no GPS. Então é o seguinte. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Eu não sei o tamanho que ficou esse vídeo. Então fui. Eu não sei. Legendas por TIAGO ANDERSON